Infelizmente começamos esse vídeo trazendo uma triste notícia envolvendo a apresentadora Xuxa Meneghel, que neste domingo, usou as redes sociais para lamentar a morte de uma pessoa muito querida. Deixe seu like e se inscreva para não perder nenhuma notícia. Xuxa postou uma foto ao lado de Lívia Queiroz, que tinha 37 anos, e escreveu um texto carinhoso em homenagem a ela. Lívia, que Deus te espere com o mesmo amor e carinho que você sempre me tratou. Você vai fazer muita falta para todos os seguidores e amigos que você conquistou. Espero que seus familiares recebam um abraço e o colo de Deus. Mais uma vítima do Covid. Recentemente, Xuxa lamentou o fato da vacina ter demorado a chegar para Luciano Zafir, pai de Sacha Meneghel. E disse que infelizmente a vacina demorou para Lívia também. Não esquece de deixar seu comentário e continue assistindo os nossos vídeos.